Eu vou sair com o professor Fernando mais uma vez. Como tá, Fernandão? Tudo bem. Como é que foi o treinamento hoje? Tô muito bom, muito bom. Muito bom. A galera tá com vontade, com pegada. É. Tu pegou essa galera aí no início, a galera tava meio devagar e tal. Tu ganhou a confiança do pessoal. Como é que tá esse processo aí agora que evoluiu um pouco? Como tá essa evolução? Diz um pouco aí pra gente. Então, eu senti que o pessoal tá muito confiante, né? O pessoal, a cada semana que a gente vem realizando treinamento, vem ganhando a confiança dos jogadores. O pessoal tá acreditando cada vez mais no meu trabalho. Tem feito do início ao fim ao trabalho. O pessoal, às vezes um jogador ou outro, dentro daquele migué, dentro daquela reclamada. Mas a gente até entende. O jogador, já tive a minha fase também, todo mundo tem aquela fase. Mas, de coração eles tão fazendo, eles tão com vontade, tão buscando. Todo mundo aqui quer um espaço. A gente tá aqui pra isso, pra dar o melhor aí pra eles. Pra poder doar aí o que eu estudei, do que a gente tem planejado. A gente tá aí fazendo o melhor pra essa garotada aí, que com certeza vai dar certo. Eu não sei se você sabe, Fernando, mas a galera tem te elogiado. A parte, dentro de campo, tem falado pra nós sobre você, sobre a qualidade do seu trabalho. Eu quero te dar esse recado, porque eu até mesmo tá te motivando aí, que você tem sido reconhecido, que você tem sido lembrado aí pela galera, que esse trabalho aí tem feito o de melhor, né? O que tem que ser, tem que se produzir dentro de campo. E tem acontecido isso. Então, eu quero deixar essa gratidão da rapaziada aí pra você. E agora, a minha pergunta pessoal, qual é o teu planejamento pra esse finalzinho de ano e pra dar início de 2011 bem com a galera? Diz aí um pouco do teu planejamento, o que você tem em mente aí? Sim, então, até a gente tá no final do ano, né? Reta aí, reta final. A janela tá aberta. Carioca, no ano que vem, esse é o nosso objetivo, o nosso maior foco. É botar a galera aí dentro do Carioca, dentro dos clubes aí que estão buscando os melhores jogadores. Então, é preparar o cara totalmente pra 2011, né? E tá com muita força, tá com explosão, tá com resistência dentro de campo, é correr. E sem se cansar. Então, até o final do ano, o trabalho é forte, muito forte. E aí, na terceira semana aí de dezembro, quem não entrar em algum clube, vai ter uma semana aí, duas semanas de descanso, recuperação, pra ano que vem a gente voltar cruz de novo, engatinhando, passo a passo. Beleza, Fernando. A satisfação pra diretoria aí, pra comissão técnica, pra todo mundo, ter você com a gente, te acolher dessa forma maravilhosa, essa simpatia sua, esse sorriso, essa alegria. É isso que faz a vida dos esportistas ficar melhor. Pessoas como você, pessoas como o Marlon, pessoas como eu, pessoas como o Milson, que acreditam, têm um foco, crê naquilo que tá fazendo, independente do resultado momentâneo. A gente cria que o nosso trabalho vai ser reconhecido. É uma satisfação estar podendo te abraçar aí. Com certeza. Quero agradecer a toda a diretoria dos esportistas, o Austin, né, que foi o primeiro convite, foi com o Austin, o grande Marlon, que tá aí, com a nossa câmera, com o Milson, né. Quero agradecer muito vocês três, que têm confiado no trabalho, que chamou pra fazer parte desse projeto, que tô amando, tô gostando. Então, assim, desejo todo o coração, que tudo corra bem, né. Peço aí a bênção de Deus pra todos os jogadores, que eles possam, todos na sua, é, de acordo com o seu objetivo, com o seu foco, alcançar o melhor que Deus tem pra cada um deles. É isso aí. Obrigado, galera. Valeu. Valeu, mano.